Gente, eu vou passar uma experiência aqui minha com relação a fungos de unha, tá? Faz um tempo que essa unha aqui não melhora. Já usei tudo que foi medicação, tá? Então agora eu estou usando um produto bem conhecido de vocês, que é a água sanitária, tá? Ela já tem um furinho ali em cima, né? Então a água sanitária pura é hipoclorito de sódio, tá? Eu já coloquei aqui nesse potinho aqui, né? Eu dei já uma limpada nela, né? Já dei uma bela tirada com isso aqui. E o importante agora, né, eu vou dar uma... eu uso então água sanitária, tá? A patroa também tem uma unha que tem duas bem antigas e olha, eu digo pra vocês. Ficou bem amarelado, ou seja, está funcionando, tá? Então funciona muito mais que muita modificação por aí. Então eu vou passar aqui, né? Vejam que essa aqui também tem Enfim, eu passo em todas elas Onde tem muito fungo Fica bem amarelado internamente Primeiro eu tomei banho de manhã Eu tirei mais um pouquinho aqui Esse dia andei cortando E eu passo, claro que o certo é passar primeiro nas menos No fungo ou sem fungo E depois na última Essa outra parte aqui agora Que eu não usei, vou usar no outro pé Tá aqui ele Não é dos melhores Mas olha aqui Então esse líquido aqui Ou seja O hipoclorito faz ela ficar amarelada um pouquinho Vamos usar aqui Ela demarca bem Por incrível que pareça O hipoclorito ficou É mais eficiente Que esses medicamentos vendidos em farmácia Tá Já usei vários De 40 reais 50 Né Já usei Óleo de malaleuca também Não resolveu Tá O que mais resolveu pra mim Tá sendo esse aqui Tá O hipoclorito Então é isso Então é isso Eu vou lhe passar a minha experiência pra vocês aí Ó Tá aqui ele A composição Então Vejam que Onde é que tá Onde é que tá Vamos ver onde é que tá A composição dele Onde é que tá Onde é que tá Enfim É hipoclorito Gente Tá Hipoclorito Hum 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 Tá aqui embaixo Em algum local Agora eu perdi onde é que tá Aqui Princípio ativo Ali ó Tá Hipoclorito de sódio Tem cloro Tem Enfim O importante é esse aqui Tá Então Uma vez por dia Claro cortem as unhas de vocês primeiro Até onde que der Certo E Deixa eu pegar mais um aqui ó Sempre usar Utilizar novos né Ó Eu tenho Um aqui Pegar um novinho Tá Tem uns produtos também Quem trabalha no laboratório Mas eu não misturo Esse aqui é da patroa Tá Que ela usa Pra colocar O produto Nas unhas dela Tá Mas eu vou Vamos ver aqui Tá Um novo De novo Então cuida que pode manchar Tá Na minha unha Apareceu essa parte escura Antiga Da unha Tá E na patroa Tá bem amarelada Internamente Você tá cavocando O 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 Então foi Vou passar a minha experiência pra vocês Foi o produto que Mais deu certo Agora vou passar na outra No outro pé Nesta aqui Tá? Então é hipoclorico, gente Ou água sanitária Que vocês tem em casa aí, tá? Não é só o da cáustica, tá bem? É água sanitária pura Tá bem? Então Grande abraço a todos E até mais